Música Chegou a hora da penúltima reportagem da série Juventude Perdida. Nossa equipe vai mostrar a maternidade que chega muito cedo e obriga as jovens a deixar muitos sonhos para trás. É o que a repórter Michele Bacelari e o cinegrafista Fernando Pessoa vão mostrar para a gente agora. Música Aos 18 anos de idade, a família da Taine já é grande. As duas filhas nasceram quando ela ainda era adolescente. A primeira gravidez foi aos 14 anos de idade. O mais choque ainda foi da segunda, que estava com uma bebê. Quatro meses que eu engravidei dessa. E ter outra criança. Se você pudesse voltar lá atrás, você tinha tentado se cuidar mais? O que você faria? Tinha ouvido mais minha mãe, tomava o remédio certinho, todo dia. Música A maternidade que chega muito cedo, obriga as jovens a deixar muitos sonhos para trás. A Cláudia Raquel queria ser jogadora de futsal, mas aos 14 anos ela está grávida de três meses. Os objetivos agora são outros e o desafio é grande. Eu tinha esse projeto já de seguir em frente com o futebol, com o futsal. Eu já tinha vários projetos. Meu quarto também tem... Nossa, eu fico olhando assim, meus negócios lá, meus uniformes. Nossa, é muita coisa que vai mudar daqui para frente. Não vai ser só eu, não vou estar pensando só em mim. Vou estar pensando em um anjinho, em uma criança. Então, só de pensar que eu não vou poder mais sair, que eu não vou poder mais ficar até altas horas na rua, como que eu sempre gostei de ficar. É muita responsabilidade. É uma coisa assim que eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho responsabilidade, porque eu só penso só em mim. A mãe da menina não sabe como vai ser o futuro. Afinal, para a família, os planos também eram diferentes. Hoje, com essas faculdades, para ela estudar, eu gostaria muito de ler, imaginei ela fazendo Enem, vestibular, né? Viajando para fora. Ela era muito feliz. Né? E isso o tempo vai mostrar para ela. Agora eu acredito que a minha filha vai ser uma boa mãe. Nova, mas mãe. A barriga cresce, o corpo modifica, a cabeça modifica, de uma certa forma. No parto, já ela toma um choque, porque já é diferente para ela, né? É uma situação inovadora. Aí pega o neném, ela vai ter que ficar do lado, ela vai ter que cuidar. A transformação também é na família. A transformação também é na vida do rapaz, porque ele se torna pai. A adolescência ainda está naquela fase que não foi construída a consciência crítica, né? Não foi terminada, ainda está em construção. Precisa de uma pessoa de confiança do lado, que os pais sejam de confiança, estejam mais abertos para isso. E que a sociedade também esteja mais aberta para isso, né? Para que se transforme, não julgar, mas transformar. O último levantamento do sistema estadual de análise de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo mostra que uma em cada dez adolescentes ficaram grávidas nos últimos anos. Para os especialistas, o caminho contrário a essa realidade está na educação. Os pais devem ter mais diálogo com os filhos e explicar as consequências quando a vida sexual começa muito cedo. Eles acreditam também que a gravidez na adolescência deve ser levada mais a sério e tratada como um problema de saúde pública. Adolescente tem que saber o peso de uma vida sexual, né? Que a vida sexual, ela pode acarretar uma série de problemas, né? E que pode engravidar. Entre 12 e 18 anos, você tem o crescimento do útero, você tem a acomodação das trompas, dos ovários. A adolescente, ela tem maior risco de ter um parto prematuro, ela tem maior risco de desenvolver eclâmpsia. Quando você está disposta, não, eu quero começar a minha vida sexual com 18 anos. Não estou afim de começar antes. Se você consegue colocar isso na cabeça de uma menina, nossa, é um passo enorme para a vida dela. O menino, ele também não está preparado. Então, não é só a mãe de menina que tem que estar atenta, que tem que conversar. Porque a gente está pegando os problemas lá na frente, né? E uma menina educada sexualmente, se você conseguisse não deixar que essas meninas engravidassem antes da hora, acho que muitos dos problemas seriam resolvidos. A educação sexual, ela é importantíssima no desenvolvimento de um país. Até que medidas públicas sejam tomadas para que as estatísticas sejam diferentes, a realidade das mães de primeira viagem precisa ser encarada. De repente, a barriga cresce e a responsabilidade agora é de gente grande. A barriga cresceu, eu ficava já desse jeito, eu comecei a entrar em desespero. Aí foi quando a gente já começa a pensar assim, e se eu não for uma boa mãe? Aí já vem um monte de si. E se eu não cuidar direito? E se eu não vou aguentar ver meu filho querer as coisas, não ter como comprar essas coisas? E foi quando começou a entrar, vem o desespero, né? Deus está dando um pouquinho de juízo na cabeça de cada um, né? Apesar que não teve muito juízo na hora, né? Mas agora está dando um pouco de juízo, querendo ou não. Agora tem que respirar fundo? Tem. Tem que respirar fundo e seguir em frente, né? A gravidez na adolescência é um dos motivos que afastam os jovens da escola e também dos sonhos que acabam ficando para trás. Só que existem muitos outros obstáculos. Durante a semana, nós mostramos o destino que as drogas levam muitos adolescentes que acabam encontrando a criminalidade pelo caminho. Mas será que é possível recomeçar? A gente responde essa pergunta com as histórias que você vai conhecer amanhã na última reportagem da série Juventude Perdida.